Que assim seja Quebra as forças a contrária Que assim seja Tu vence o que tu quer Que assim seja Teu desejo Que assim seja Que o homem grande Esteja sempre na tua frente Que assim seja Que assim seja Laruejo 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 O veludo é Dono da encruzilhada O veludo é Dono da encruzilhada Cargar Recebe carga A cada hora da madrugada Cargar Recebe carga Qualquer hora da madrugada Qualquer hora da madrugada Laruejo 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 Que assim seja 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 Tchau 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 Essa maléfica é negativa em cima de você, meu filho. Eu fiz, na verdade, eu fiz. Sempre você ouviu uma palavra dizendo assim. Você nasceu para afletir. Aumentar a sua renda, aumentar a sua fé e ter mais a paz e a tranquilidade com a sua família. Eu queria você, meu filho. Tantas pessoas que querem estar, você, meu filho. Porque o homem é grande, o homem grande é grande. O homem grande existe. Ele está em todas as partes. Mesmo no nosso trabalho, você, meu filho, é contempado, é o menino, meu filho. Da inteligência, é o menino do axé, é o menino do caminho, é o menino da força, meu filho. E hoje, quando ia, seu filho? Vai correr, meu filho, atrás do mar. Pense grande, não pense pequeno. É um Jesus.